Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, cheguei no level 15, velho, cheguei no level 15, porra, os mano aqui já tão tudo desfilando, mano, cheguei no level 15, aleluia, velho, agora vamos lá pegar aquele trampo lá de petróleo, velho, tomara que aquilo lá dê dinheiro, primeiro eu tenho que depositar esse dinheiro aqui, eu tô com 18 mil na mão, calma aí, vou ter que achar um banco, velho, os caras ali tão loucos, deixa eu pegar logo o trampo, que é logo aqui na frente, né, vamos lá pegar o trampinho de petróleo, aleluia, ih, a gente vai ter que tirar a carteira de caminhão, hum, eu acho que a gente vai ter que tirar a carteira de caminhão, mano, deixa eu deixar minha motinha aqui, que agora ela não é mais um um touro, deixa ela aqui de boa, destrancada, trancada, eu acho que eu vou ter que tirar a carteira de caminhão, velho, aí vai quebrar nós, hein, calma aí, aí vai quebrar nós, hein, você quer dizer, ó, petróleo, ó, habilitação carretas, ó, a gente vai ter que ter habilitação carretas, ó, a gente vai ter que ter habilitação carretas, falou, falou, não falou nada, ei, 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 ei a gente não dá no servidor ainda o servidor a grande são paulo enquanto eu tô gravando aqui não ainda não lançou tá ligado mas enquanto vocês já estão vendo o vídeo provavelmente já lançou então vai ter vídeo ali do outro lado de tran tô ligado já semana aqui fazendo drift de boa a parada é aqui do detran né é aqui é aqui vambora vamos fazer aqui uma provinha de detran eu sou trancar moto aqui é aqui não mano para pagar a multa é aqui falei que nada com nada agora a gente vai passarinho de fundo aí cuidado hein pagar multas de boa aqui é só pagar multa isso e cadê parado para tirar nossa não é que não para tirar carteira eu lembro aqui a viver você tá sem multa sair um cara calma aí tô lugar errado velho é aqui que paga a não vou pagar não polícia tá me prendendo toda hora apagar não não vou pagar não mas aí tu é idiota fazer o que né calma aí tá onde que é o negócio do detran é lá embaixo daquela parada azul né você vai aonde? ué tio te interessa nem te conheço mano sai de perto nossa ideia do cara mano vai conhecer o cara tá perguntando onde eu vou fazer 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 o cara isso aí vaza eita porra olha a rota e olha a rota mano deu merda deu merda para os caras leite beleza 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 isso aí continua contra mão contra mão contra mão contra mão filha da puta eu tô na minha mão certo você quer ficar na contra mão filha aí e aí e você vai continuar mesmo mano você vai continuar eu vou meter tiro no centro isso aí é aí Luca e aí e aí ajuda eu mano aí A judeu aqui é de Deus Também que oivo これ все ouviu com prauser e ter chame de 1 e aí ó e eu tô na contra mão mesmo eu Getting errado eu é uma reforma forma ó E aí eu comer errado e aí e por isso não é que vai ficar vai ficar seguindo velho você vai ficar me seguindo mesmo vou meter tiro você e aí não pelo amor deus e chover aqui que eu vou fazer mano eu tenho que poder trânsito é o detran aqui velho e aquele azul ali eu não gosto de emprego atrás para trás mesmo para trás para dormir aqui a carreira na internet o nome é claro queria que se eu me indicasse para onde eu tenho que ir aqui eu tô querendo lá para o detran lá tirar carteira e parece que mudou o local exatamente vai lá eu vou atrás aí mano é nós mecânico gente boa e cara eu esqueci mas eu esqueço esse símbolo aí toda hora quando eu for mudando de servidor vou para o 5m vem para cá vou para lá eu esqueço velho o símbolo mas a gente vai vai acostumar daqui a pouco e vambora o mecânico tá levando nós eu tô achando que era aquele símbolo azul mesmo que eu falei mano não ali é a polícia e seguindo ele aqui de boa é a polícia ali ó vai lá é a polícia mecânico é nós mano vai tirar a carteira do que cara eu vou ver Valeu ainda, mano. Valeu, valeu pela ajuda. É nóis. Meu Deus do céu, o cara usa Moth Vox, alguma coisa assim. Deixa eu sair daqui que eu não estou entendendo nada que o cara está falando. Ainda bem que deixei minha motinha ali trancada, ninguém pega. O moleque está me seguindo. Ainda bem que eu vou tirar a carteira, vou sumir dele. Calma aí, eu saí para dar aquele olé, né? Já dei aquele olé sinistro. Ah, dei olé nada, velho. Que moleque chato, velho. Calma aí, cadê, cadê os caminhões? Pronto. Ah, chatice. Vambora. Vambora, vamos tirar a carteirinha de caminhão, porque eu vou trampar de caminhão. Ó, caminhãozinho aqui até que é bonitinho, hein? Que que é bonitinho. Ah, mano, eu gostava do servidor aqui quando tinha textura, tinha as paradas top, velho. Os caras tiraram tudo, mano. Agora o jogo está cru, velho. Este jogo aqui é bom com as modificações, velho. As coisas são muito antigas, tá ligado? Acho que as modificações deste jogo é legal, velho. Pena que o pessoal aí não tem um PCzinho maneirinho, né? E outra, meu FPS aqui ficava 80 antes, velho. Não sei o que aconteceu, que eles tiraram tudo e o FPS caiu, cara. A gente tem alguma coisa de errado aí, mano, do servidor, hein? Tem alguma coisa de errado aí, tio. Mexeram pra piorar? Que porra é essa? Vambora, hein? Já tá acabando, hein? Na vida real, se eu tirasse a carteira assim, eu já teria perdido a carteira, né? Vocês estão ligados disso? A velocidade que eu tô, mano, fazendo as curvas. O caminhão aqui não pode fazer a curva rápida, não, velho. Bom, mas pelo menos eu tô indo certinho na estradinha. Se fossem outros, já teriam rampado com essa porra, com esse caminhão aqui. Moleque, ali não tem culpa, não, cara. Porque realmente eu não fiz o vídeo ainda ensinando a como jogar roleplay, mano. Tem que fazer, velho. Terminamos. Aê! Agora a gente já tem carteira de caminhão, mano. É aqui mesmo que sai, né? Agora a gente tem carteirinha de caminhão, de boa. Cadê minha moto? Ela tá ali, mano. Alguém tentou pegar minha moto, tio. Ó, moleque tá ali ainda, viu? É onde, doido? Vale, deixa esse moleque longe agora. Agora não dá mais pra eu ver ele. Por que que eu tô ouvindo esse moleque ainda, mano? Eu tô longe dele. Beleza, agora a gente tem que ir lá no negócio de caminhão, mano. Deixa eu só ver aqui onde fica parado o caminhão. Cadê? Caminhão, caminhão. Porra, eu lembrava onde que era antes, hein, velho. Ah, lá no T, lá, ó. Lá no T de trabalho, lá em cima, lá no meio, velho. É lá que é o negócio de petróleo. Cadê? Eu tô ali embaixo. Eu vou ter que ir reto e virar à esquerda. Eu vou ter que ir lá na rua de baixo, lá. Bora lá, bora lá, bora lá. A gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que subir essa ponte aí, mano. Onde que sobe? Aí, beleza. Achei a estradinha aqui pra ir pro local. Velocidade, já tomei uma multa. Tranquilo, de multa. Paga aqui o pedágio. Mais uma multa. Tem uns mano aqui, tio. Falei seus doentes. Já passo, xingo. Já não sei nem quem é. Os caras estão querendo se matar ali, tio. Você é louco? Depois os caras vêm atrás e me matam. As ideias. Vambora, vambora. Já tá quase chegando, hein. Ó, tá bem ali a parada. Aí, caralho. É só subir a direita aqui agora, hein. É só subir direita e reto, mano. A gente ia chegar lá no trampo de petróleo. Aquele cara ali também tá indo pro petróleo provavelmente, ó. Chegamos na cidade dos petróleos. Ó, o caminhão como é que vem, mano. Vem chutando, tio. O mal bicho vem chutando, mano. Sai daí. Sai daí, compre. Bateu sozinho. Não foi ou não? Ó. Vambora aqui. Deixar nosso carrinho aqui dentro. Aqui é lugar de botar Kombi. Carro, quer dizer, moto, né. Porra. Kombi, carro, moto. Viaculo trancado. É nóis. Tá. Onde que pega o trampo? É aqui, né. Beleza. Agora, gente. Você precisa estar encaminhado da agência de empregos para trabalhar, né. Aí você tá de sacanagem comigo, hein, mano. Eu tava lá, velho. Ah, para. Pera aí. Eu já peguei o trampo, mano. Ah, qual é, velho. Desempregado. Olha lá, mano. Ah, cara. Vou ter que ir lá embaixo e pegar negócio de petróleo de novo, velho. Meu Deus do céu, velho. Para vocês vai ser rápido, né. Que eu só vou fazer um corte e vou aparecer aqui. Mas vai ser uma demora do caramba para ir lá e voltar de novo. Agora sim. Depois de cinco minutinhos. Tá indo lá e voltado. Agora sim. Agora a gente vai pegar o trampo aqui, mano. Aleluia. Aleluia. Pronto. Agora a gente tá empregado. Para mais informações, esbarra profissão. Profissão. Ah, comandos. Esbarra HQ para marcar o local. Entra no caminhão e dirige até a área de carregamento. Na área de carregamento aperta a tecla K para carregar. Hum. Vou pegar um caminhãozinho aqui top. Esse moleque fica se batendo, mano. Olha as ideias. Olha as ideias. Tá me vendo aqui não, ô, filha da puta. Os caras alombados, tio. Vou pegar esse caminhãozinho branco aqui, mano. Não dá para entrar no caminhão. Não tem nenhum caminhãozinho mais. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui tá funcionando. Vou pegar. Ahn, você não tem carteira fora de dinheiro. Como que eu não tenho? Eu tirei a carteira já, tio. Ah, para aí, mano. Tirei já a carteira. Vai falar que eu tinha a carteira errada. O que que é acontecendo aí, mano? Que porra é essa aí, tio? Que porra é essa aí, tio? Eita porra, mano. É quem ele meteu bala, velho. Ué, mano. Eu tenho a carteira, velho. Ahnão. Você tá de brincadeira que eu tirei a carteira errada, velho. Porra, era de caminhão, velho. Caminhão é de carretas. Eu acho que eu tirei de caminhão e o certo é de carretas, velho. Meu pai do céu. Eu não fiz isso não, velho. Ô, irmão, tranquilo? Ô, irmão, tranquilo? Tá aí, irmão? Ô, irmão. Ô, ô. Ô. Tá aí? Ih, caralho. Foi uma oi. Tá porra, quebrou o vidro do cara sem querer, mano. Ah, aquele cara tá caído, mano. Ele até chamou o Samu pra ele, mano. Chamou o Samu aí, cidadão? O cara não responde, eu vou fazer o quê? Ah, não tô acreditando não que eu fiz isso errado, velho. Ah, na moral, de boa, fi. Eu não vou voltar na cidade agora, não. Voltei pra pegar a parada. Vou voltar de novo pra tirar carteira, mano. Nem ferrando, mas nem... Nem ferrando, mano. O que eu vou fazer? Eu vou terminar com o vídeo por aqui, velho. Já foi muita burrice por hoje, já, velho. Na real. Ó, como é que os caras vão. Ó, como é que os caras vão. Ó, como é que os caras vai, ó. Ó, ó. Ó. Olha que porra que tá acontecendo aqui, mano. Olha como é que tá saindo a carga do cara, mano. Ô, irmão. Ei. Ei, irmão. Ô, ô, ô. Pera aí, pera aí. Ô, irmão. Pera aí, pera aí. Ah, mano. Não dá, velho. Vou ter que tirar a carteira lá de novo, rapaziada. Fiz burrice. Normalmente, isso é normal, né? Então, eu vou ter que ir lá tirar a carteira. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa do like. No próximo vídeo já começa aqui, já. A gente já pegando o trampo e fazendo, tá bom? Demorou? Olha isso, mano. Os caras fazem drift, velho. Então, é isso. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau.